E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Dan. Galera, hoje teremos o combo dos inscritos caseiro, formato Burst Classic. Lembrando que o formato será votado na comunidade do canal, né? Todo mês. E vocês vão decidir o formato que vamos utilizar. Vocês votaram e quem venceu foi o formato Burst Classic. Então, por esse motivo, estamos utilizando esse formato para o combo dos inscritos número 8, beleza? Lembrando também que fiquem ligados na comunidade, pois todo mês eu posto lá, quando é votado o formato mais votado, eu coloco depois as peças para vocês montarem seus combos. Muita gente ficou de fora do último, no caso, porque comentou muita peça errada. Nesse formato agora, pouca gente errou, mas quero lembrar e reforçar mais uma vez. Só pode comentar uma vez, na comunidade do canal, lá, quando eu postar. E olhem as peças, galera, né? Porque tem gente ainda que comenta um combo errado, né? Um combo até de um outro formato acontece, eu sei. Mas olha lá, olha as peças que eu coloquei lá para vocês montarem seus combos, beleza? E terem a chance de ser sorteado para participar do combo dos inscritos caseiros, beleza? Agora chega de papo, vamos conhecer quem está participando. Primeiro combo é o do Overpower. Overpower comentou aqui pedindo o combo Kerbeus, né? O King Kerbeus. Suporte é o D0 e o Driver é o Moment. Segundo combo é o do Gabriel Lima. Ele escolheu aqui o Storms Prizen. O suporte é o R4 e o Driver é o Zephyr. Terceiro combo é o do Macaco Iger. Ele escolheu aqui o Amaterius. D4, Destroy. O último combo é o do Pedro Gamer. Ele escolheu o Xcelius, né? O Zeno Xcelius. Suporte é o D2 e o Driver é o Atomic. Primeira partida será entre o King Kerbeus, do Overpower, versus o Amaterius, do Macaco Iger. Lembrando, as batalhas serão até 3 pontos. Vamos lá, primeira batalha. Entra o Kerbeus, Amaterius. Muito bem, muito agressivo. Desequilibra o Kerbeus? Exatamente. Primeiro ponto é dele, hein? 1x0 Amaterius. Kerbeus, Amaterius. A movimentação do Destroy muito bonita. Kerbeus é um pouquinho mais alto também, né? Mas é por conta do Driver. Segundo ponto, 2x0. Possível última batalha. Kerbeus. Amaterius. Boa movimentação. Aí saiu pra fora da arena. Kerbeus diminui 2x1. Kerbeus. Amaterius. Uma vantagem aí, do Amaterius. Boas pancadas do Amaterius. Isso mesmo. Amaterius faz o terceiro ponto. 3x1. Vitória do Macaco Iger. Que tá na nossa mini final aqui. Segunda partida da noite. Teremos aqui o Storm Spryzen, do Gabriel Lima, versus o Zino Excellius, do Pedro Gamer. Vamos lá. Primeira batalha. Entra Excellius. Entra o Spryzen. Excellius tem um grande recuo, galera. Olha só. O primeiro ponto é do Spryzen. 1x0. Excellius. Eclosão. Virou aqui o Pedro, né? Nossa, que eclosão. Foi porque a pontinha da espada bateu esse ponto aqui do Spryzen, que causa um certo recuo. Mas quem levou a melhor foi o Excellius 2x1. Excellius. O Spryzen. Tudo ou nada. Olha só o Excellius aguentando firme. Mas o Spryzen conseguiu desestabilizar o Excellius muito bem. Empata tudo e deixa uma partida bem acirrada entre o Pedro e o Gabriel. Vamos lá. Possível última batalha. Entra o Excellius entre os... Que pancada! Vai sair! Saiu o Excellius! Nossa, que batalha, hein? Que batalha entre o Pedro e o Gabriel. Foi acirrada até o final, né? Mas a vitória foi do Gabriel Lima. Tá na nossa final. É pessoal, já temos a nossa final desse episódio. E é o Gabriel Lima versus o Macaco Iger. Temos o Storm Spryzen versus o Amaterius. Até três pontos também. Vamos lá. Primeira batalha. Entra o Spryzen. Entra o Amaterius. Muito agressivo. O Destroyer bastante agressivo. Desequilibriu muito bem o Spryzen. Faz o primeiro ponto do Macaco Iger. 1x0. Segunda batalha. Entra... Uou! Uou! Nem tempo de entrar o Amaterius. O Gabriel Lima já joga pra fora. 1x1. Spryzen. Amaterius. Um pouquinho mais alto também o Amaterius, né? Por conta do Destroyer. Vamos ver o que vai acontecer. É... Segundo ponto é dele, hein? 2x1. Vamos lá. O Spryzen. Amaterius. Um pouquinho mais tranquilo. Agora começa a ganhar velocidade. É assim mesmo o Destroyer. O Spryzen no centro. Mas... Empata tudo. 2x2. Vamos lá. Possível última batalha. Entra o... O Storm Spryzen. Entra o Amaterius. O primeiro contato já aconteceu. Olha a perseguição do Spryzen. O Spryzen agora fica um pouco mais no centro. Amaterius perdeu muita resistência, né? E por um detalhe, deu o Storm Spryzen do Gabriel Lima a vitória dele. 3x2. É, pessoal. Vitória do Gabriel Lima com Stone Spryzen R4 Zephyr. Ótimo combo. Combo do Macaco Iger com o Amaterius utilizando o Destroyer. Muito bom. Muito gostoso de lançar esse combo. Combo do Overpower. Também bem interessante. Deixou o Kerberus um pouco mais alto. mas ele também tem... Ele ficou fácil de desestabilizá-lo. Combo de ataque estacionário, né? Do Pedro Gamer. Foi muito bom. Gostei desse combo utilizando o Excalius, né? Com o Atomic. Foi sensacional. Parabéns aí. Tô gostando que vocês estão sapendo montar combos agora. Estão começando a ter noção das peças aqui do sistema Burst caseiro do canal. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo, né? E se você gostou do vídeo não esquece deixa seu like que ajuda demais aqui no canal. Se você não é inscrito no canal faça o convite se inscreve e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo, beleza? Vou indo por aqui. Não esquecendo mais uma vez parabéns ao Gabriel Lima vencedor do episódio e parabéns aos demais que participaram. Vou indo por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau!